Partidários do movimento xiita Hezbollah comemoravam a possível vitória nas eleições legislativas. O Hezbollah seguia a frente nas primeiras eleições em quase uma década. A constituição da nova Câmara Legislativa representa uma garantia e uma grande força para proteger esta escolha estratégica e proteger a equação de ouro, o exército, o povo e a resistência. Já o primeiro-ministro sunita Saad Hariri e seu partido surgem como os perdedores. Hariri anunciou que seu movimento político sunita perdeu um terço de suas cadeiras no parlamento.